O coração do pai amoleceu Ei Jason, solta essa pancada de amor Você deu ouvido a língua do povo Tanto que me tiram até nem separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima E essa faça eu vou desmascarar Quem sabe canta, vai! Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar Que descobriram que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Danilo Bolado É o pai amane Falando de amor Você deu ouvido a língua do povo Tanto que me tiram até nem separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo A gente zera tudo pra recomeçar Saiba que estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu e você é vítima E essa faça eu vou desmascarar Quem sabe canta, vai! Eu quero ver quando a bomba estourar Que descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar Que descobrirem que a gente voltou O Zé Polvinho vai se chatear E quem venceu foi o nosso amor Letra e melodia Rodrigo Mel MC Jorginho Dalpanta Válim Se ele if Ides Vá stability Se ele se torna Forte Certo Ele se torna Diva